É, lance foi minha carona E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer o nosso primeiro voo solo no F-15C Só para consulta, estamos aqui na base de Kutassi, frequência 1.3.4 Esse é o nosso layout de partida, bora lá? Tem uns companheiros ali que não vão voar hoje, só eu mesmo, bora lá Ligando a energia Energia, tudo ok Fechando o canopi Beleza Estou municiado e com combustível Como voo solo, acho que serve, né? Bora lá, vamos pedir autorização da torre para dar partida no motor Menu de comunicação, F-5 Kutassi F1 F3 Kutassi, Chevy 1-1, request start-up Nosso código de hoje será Chevy 1-1 Chevy 1-1, Kutassi, cleared for start-up Obrigado Ligando o primeiro motor, motor direito Ligando o motor direito R-1, Kutassi F1 RPM subindo Temperatura subindo Ok Ligando a luz de navegação R-1, Kutassi F1 RPM, temperatura R-1, Kutassi F1 Motor direito, chegou a 500 de temperatura e RPM de 66 Ok Nenhuma normalidade Beleza Ligando o motor esquerdo A manete Beleza Ok, ok Panel verde Que bom Testando o flap Conferindo os controles Quando tem pessoal de terra Ele nos orienta Como aqui não tem, né Aqui é o famoso Se vira nos 30 Beleza Vamos fazer o nosso primeiro voo Tudo ok Temos o nosso plano de voo na cabeça Bora lá Pedir autorização para taxiar Demora Demora R-8 Bora lá Fica aí parceiro Já já volto Primeiro voo solo Pessoal Ai ai Vamos ver se nós consegue Sem muita pressa Sem muita pressa Sem muita pressa Primeiro voo solo Primeiro voo solo Do F-15C Bora lá Bora lá Bora lá Sem instrutor Só nós e Deus Não é nenhum A-10C não Mas é outro mundo É a pena que esses panéis Não é tudo clicável Senão seria o show De tecnologia Vamos pedir autorização para entrar na pista Sabe como é que é Procedimentos a seguir Vamos parar por aqui Vamos ver se ele deixa nós entrar na pista Obrigado Obrigado Vamos alinhar Alinhando 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 na cabeceira da pista Hanway 8 Conferindo o flap Flap ok Luz de navegação ligada É Só conferir um negócio aqui Navegação Ei Ponte 1 Ponto de navegação Ei Ponte 1 8 milhas Beleza Logo à frente Vamos memorizar Ei Ponte 1 Está à minha frente O 2 À direita O 3 Em frente O 4 À direita Em frente de novo Eu volto para a base Vou solo Bora lá Painel todo verde Procedimento 200 milhas náuticas Ergue o nariz Bora lá 100 milhas náuticas 150 150 200 Ergue Trem de pouso O flap Recolhe automaticamente Reduzo para 90 Suba para 5 mil Estamos no rumo 5 mil pés 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil pés 5 mil pés Antes de chegar No waypoint 1 4 mil 500 5 mil 5 mil Próxima virada Para a direita Virando para a direita Suave 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 Por favor Mantenha os 5 mil Obrigado 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 Mantenha a nossa proa Eiponte navegação 2 A nossa frente Não é o alinhamento mais perfeito do mundo Mas estamos lá Bora lá Não é hora de aprecer a vista Por favor Concentre-se Eiponte navegação 3 A minha direita Virando a direita Eiponte navegação 3 Eiponte navegação a nossa frente 31 mil Asnáutica Até chegar lá Ok Ok Mantenha firme 5 mil Pés 5 mil Pés Obrigado Mantenha Mantenha Aumento para 90 de potência De RPM Obrigado Mantenha 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 firme Ok 24 mil Asnáuticas Para o próximo Waypoint Mantenha firme Mantenha Potência 90 Potência Mantenha 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 Eu por favor Primeiro Vou solo No F15C É a galera Valdeler Viu Viu como foi fácil Dar a partida No motor Sempre assim Você regula Seus controles De acordo Com o layout Do teclado E fica Moleza É lógico É lógico Por favor Senhores Leia o manual Para isso que existe O manual Ser peloto É isso Tem que ler o manual O resto da vida Mantenha 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 5 mil Por favor E ponte A 11 milhas Náuticas A próxima virada Para a direita 9 milhas 9 milhas Náuticas A base Está bem aqui Atrás Um pouquinho Só Mantenha A proa Mantenha Firme Por favor Primeiro Vou solo F-15C Bora lá Amigão Agora Os pilotamos F-15C A-10C E F-16 É Mas está bem Na fita Parceiro É que Para qualquer Um não Mas isso aqui Ainda tem Que dominar Essa fera 2 milhas Náuticas Para o Waypoint Vamos virar A direita Virando A direita 7 milhas Náuticas 5 mil Por favor Mantenha É Parceiro Ele é Suave Primeiro Solo Primeiro Vou solo Primeira vez Assim mesmo Atenção Até na cueca Depois Está nem aí Fih Essa vida É boa Demais Bora lá F-15 Não me Decepcione Vamos virar A próxima Para a direita De novo Mantenha Ok Mantenha Proa Ok Mantenha Proa Nossa Essa barra Está logo A frente Vamos ver Azimut Kutassi Chevy 11 Request Navigation Assistance Chevy 11 Kutassi ADS You're heading 8-0 Ok 8-0 Estamos no voo Ok 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 8-0 Ok Estamos no voo Ponto Para navegação 5 Vamos descer Para 2.500 Mantenha Estamos no voo A base Está logo Ali a frente É o nosso Primeiro pozo Tem que ser Pouso Manteiga Se não Não serve Se não O instrutor Corta A nossa Asa Vamos baixar Para mil Meu 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 Kutassi Chevy 1-1 Inbound Kutassi Kutassi Fly Heading 248 Fort 1 QFE 30 1-7 Runway 0-8 2-0 2-0 Altitude Ok Obrigado Kutassi Chevy 1-1 Requestra de navegação Só para conferir Só para conferir Ok No rumo Ok No rumo Trem de pouso É isso aí Mantenha 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 Ok Vai ser um pouso Manteiga Tem que ser Tem que ser um pouso Manteiga Flap Flap Pouso Manteiga Uhul Haha É Nós é bom demais Parou 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 Obrigado 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 É isso aí Parceiro Foi bom demais Obrigado Obrigado Ok Senhores Pouso Perfeito Vamos entrar Aqui Ok Ok É Não é para qualquer um Não Fih Eu gostei Eu gostei 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 Sinceramente Vamos tentar Colocar outra câmera E outra visão Para ver se o pouso Foi bom mesmo Gostei mesmo Primeiro voo solo F15C É parceiro Nossa nova máquina Virar a esquerda Voltar para o mesmo pátio Ok Vamos lá Bora lá O voo só é completo Se eu voltar com a aeronave Para o mesmo ponto Viu pessoal Senão não vale Sei lá Se durante esse taxiamento Aqui você sai da pista Aí o que você acha O cara só risca Se o nome da lista Só lamento Vai ter de voltar Para as aulinhas E vai ter de fazer Hora essa na oficina Para consertar o avião É É Sou bonzinho demais Vamos voltar Para o mesmo ponto De orejo Você conhece O layout da base Né Cabeção Bora lá F15 Imagina Que nós estivermos usando Armamento Lógico Isso precisa de tempo Né Senhores Tempo Tem Ler o manual Conhecer o armamento Estudar o radar Até lá Tem muito chão Enquanto isso Nós vamos fazendo Nossos voos No A10 E no F16 Vamos ver se eu posso Tô uma missão De F16 Já com armamento Os estudos lá Já estão bastante Adiantados Não é aqui não Mais pra frente Mais pra frente Essas bases grandes É um saco Você fica meia hora Só andando pra lá Pra cá Olha o nosso vídeo Já foi 25 minutos Os caras ficam Putos da vida Como é que você posta Um vídeo Dense Mas isso é a ideia Senhores Essa é a ideia Ok Vamos taxiar Até ali na frente Temos voltar Para o meio ponto De origem É ali em cima Beleza Virar a direita Vamos abrir mais De onde Estão sendo Ou então De Schumack Esparramar na curva Schumack era mala É aqui mesmo Ah nossos amigos Estão ali ainda E o pessoal Não decolou Que peninha Está todo mundo No chão E eu voando Vamos estacionar Do lado deles Aqui Espera aí Espera aí Espera aí Virando Vamos ali Na frente e volta Senão não dá espaço Para manobrar É isso aí Pessoal Voo solo F15C É Eu gostei Vamos virar aqui Vamos virar Vamos virar Vamos virar Vamos parar Do lado deles Aquelas duas águias Ali Vamos ver O que eu estou aqui Ah É Se tivesse pessoal De terra aqui Seria bom Vira para cá Chega para ali Esses caras É foda Não quer trabalhar Mesmo Aqui está bom Depois eles consertam Isso aí Dar serviço Para eles É Beleza É isso aí pessoal Terminando a missão Primeiro Primeiro Vou solo Vire ligando o motor Direito Os maninhos ali Virem ligando o motor Esquerdo Desligando a luz De navegação Tudo ok Tudo ok É Ok Ok Desligando a energia É isso aí pessoal Primeiro voo solo F15C Fim da missão Espero que tenham gostado Até a próxima Estreito O que é um Estreito Estreito